Arthur Shelby de volta ao filme dos Peaky Blinders? Será? Nosso cão raivoso será que tá de volta nessa nova produção? Será que ele vai dar andamento ao que ele fez na série? Será que o ator Paul Anderson está de volta ao filme dos Peaky Blinders? Ele deu uma declaração esses dias no Instagram dele e eu vou te contar tudo aqui e vamos cogitar, né? Vamos trocar uma ideia sobre o que esse cara tá pensando da vida dele. Eu tô, juntamente com vocês, ansioso pelo filme dos Peaky Blinders e estou fazendo vídeos mais seguidos pra gente esperar esse filme grandioso, né? De vez em quando a gente recebe algumas imagens e a gente vai trazendo essas novidades aqui. Dessa vez eu quero trazer um assunto que ocorreu na última semana que eu achei bem interessante, bem importante, porque eu geralmente falo aqui pra vocês que pra mim o Thomas Shelby não é o Thomas Shelby se não tiver o Arthur, seu cão raivoso, seu irmão ao lado. E eu tenho muito medo da gente receber um filme sem o Arthur. E muita gente já vem falando nos comentários aqui, já tem notícias de que Paul Anderson não estará no filme, mas eu ainda cogito uma aparição dele. Isso porque nas redes sociais, né? Se você não viu, não segue ele, ele tem largado pontas sobre a gang inglesa, né? Coisas com boinas, fotos com o nosso Killian Murphy. Só que não tem nada a ver com o set de filmagem. Então, no meu entendimento, o ator Paul Anderson, que já tinha dado declarações como hoje eu só sou um viciado por conta da série Peaky Blinders, botou a culpa de ele estar viciado, né? Você sabe no quê, né? Não posso falar muito aqui. Mas ele botou na direção, na produção, que hoje, sem fazer Peaky Blinders, ele está numa merda por causa do personagem que ele fez. Trouxe muitos gatilhos e ele se afundou nisso tudo. Então, a grande questão é se ele daria o braço a torcer e voltaria para o filme, conversaria com o diretor, ou se o diretor chamaria ele mesmo com essas polêmicas todas. Vamos lá, nas últimas semanas, o ator Paul Anderson, que já vem postando coisas bizarras, ele tem, se você ver nitidamente no rosto dele, é um cara que envelheceu muito em pouco tempo por causa desses tóxicos e tudo mais. Ele tem postado coisas bem diferentes. Até eu converso com algumas pessoas sobre isso, alguns seguidores, algumas seguidoras, que ele está numa fase meio bizarra, assim, a ponto de ou ele está perto de si, ou ele está de volta no filme e está jogando para os fãs algumas migalhas para a gente colher. Na última semana, ele postou uma foto com o Kylian Murphy no set de filmagem de Peaky Blinders, mas da série, não do filme. Uma foto antiga, bem antiga até, os dois bem mais jovens, um de frente para o outro e a legenda era I Love You, Brother. Somente isso. Mais nada. Ele não explicou isso, ele só postou uma foto como se fosse o Arthur e o Thomas Shelby do elenco do set de filmagens da série e deu. Aquilo ali abriu margem para os fãs pensarem muitas coisas, entre elas que ele está gravando juntamente com todo o elenco, o filme, que ele teria uma aparição, nem que se fosse breve. Mas, por outro lado, a gente tem uma consciência de que aquilo ali pode ser um aviso. O cara trabalhou na série inteira, agora ele, em tese, na segunda opção, ele não seria chamado para a série. A depressão pegou o cara e ele está cada vez mais triste com aquilo. Então, ele está postando, talvez na hora da postagem está chorando. A gente não sabe o que se passa por dentro da vida dele, mas o que ele demonstra nas redes sociais é cada vez mais parecer um guri. Um guri que não sabe mexer na rede social ou um guri que posta em momentos de devaneios, de loucuras, sabe? No momento que ele está muito chapadaço, não sei. Então, depois dessa postagem, ele postou, por exemplo, coisas bizarras como um vídeo dele, como Arthur Shelby, de inteligência artificial. Tipo boinas, várias boinas caindo no meio de Birgman. Ele caminhando em um cenário em que não existiu na série e que imagino que não vai existir no filme também. Era muito um cenário de I.A. mesmo. Então, são duas postagens em sequência de um cara que participou da série e até então não foi citado, não tem foto dele vazada dentro do set do filme. Diz aí, eu gostaria muito de ver esse cara, esse cão raivoso, ao lado de Thomas Shelby novamente. Imagino que você, talvez, queira rever ele. Se tu viu a série inteira, provavelmente tu gostaria muito disso. Só que as fotos vazadas até então, eu vou botando na tela e você vai dando uma olhada, são todas de novos atores e novas atrizes. O caso do Tim Robbins, da Rebecca Ferguson, do Barry Krugan. Então, esses novos nomes estão aparecendo muito em cenas vazadas, em fotos vazadas, por enquanto. Talvez temos cenas vazadas daqui a algumas semanas, porque as gravações estão a toda. Mas, logo, logo, a gente vai ter uma resposta sobre isso. No meu entendimento, ele não está no filme, tá? Acho que ele não está de volta. Acho que a direção cortou ele mesmo, por ele ter dado com a língua nos dentes, ter xingado a direção por motivos que não são válidos, né? Se ele teve que usar algo durante a gravação de uma série, provavelmente não foi um tóxico real, né? E, a partir disso, ele declinou bastante na vida, na carreira. Ele fez poucos filmes, ele fez poucas produções depois de Peaky Blinders. Então, ele caiu muito, ele se jogou bem nos tóxicos. Bom, quero saber de ti aí, tu que é um frio e calculista, qual é o nível de ansiedade, né, pro filme? A gente vê muitas imagens, mas ainda não tem um trailer, não tem cenas vazadas, não temos grandes entrevistas ainda sobre a produção. Então, tudo que a gente está fazendo aqui no Pipoque na Manteiga é conjecturar. Por isso, você deve ter visto nos últimos meses aí, vários vídeos, né? Notícia que o Barry Coogan pode ser o filho do Thomas, pode ser o filho do John, o filho do Arthur, né? Quem é esse cara que apareceu do nada? Até queria me retificar aqui, como eu não tinha pensado na hipótese de que o próprio Barry Coogan possa ser o próprio Duke Shelby, né? Por ser um cigano, por ter vindo na sexta temporada como um cigano, usar o lencinho também. Todas as características que eu botei nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima, também se aplicam ao Duke. E nesse vídeo que eu botei aqui em cima, eu falei de todo mundo, menos o Duke Shelby. Então, fica também validada essa teoria de que o Barry Coogan possa ser Duke Shelby cuidando da família enquanto o Thomas está de fora, tentando fazer a sua vingança com as próprias mãos. Até a família descobrir que o Thomas está vivo, óbvio. É isso, minha gente. Obrigado pelo vídeo de hoje. Sigam o Pipoque na Manteiga, que é o canal dos malditos Peaky Blinders no Brasil. Se você quer saber qualquer novidade, é aqui que você vai saber em primeira mão. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.